O programa Mais Cultura nas Escolas, lançado ontem, vai reforçar o aprendizado dos alunos, unindo atividades culturais ao conteúdo ensinado. A afirmação foi feita hoje pela ministra da Cultura, Marta Suplicy, no programa Bom Dia, Ministro. Propiciar as escolas, darem aos seus alunos uma possibilidade de acesso à cultura, uma democratização do saber, da cultura. A parte pedagógica que o aluno está passando na escola seja acoplada, tem interesse a ver com a produção cultural que a escola está levando. Isso eu acho que seria um grande ganho, porque aumenta enormemente. Por exemplo, se está estudando uma parte da história que possa ser reforçada visitando um museu que agregue aquele conhecimento, isso é incrível, acho que é muito bom que possa ser dessa forma.